E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. Como vocês podem ver pessoal, o seu Juca tá de boa, acabou de tirar um leite da vaca e tá com um tarro ali do lado. Então, hoje nós vamos tá fazendo assim meus amigos, as galinhas tão sem milho. Aí o fazendeiro tratou com o seu Bartolomeu, o velho Bartolomeu, vai tá trazendo aqui pra nós um barril cheio de milho. E a gente vai tá dando pra ele esse tarro de leite. Então vamos acompanhar meus amiguinhos, a chegada do nosso amigo Bartolomeu. Como vocês podem ver, as ovelhinhas estão aqui, a lã delas está cada vez maior pessoal. A gente vai ter que tá tosando elas no verão. Agora é frio meus amigos, não dá pra tá tosando. Olha só como é rápido o seu Bartolomeu nessa carrocinha meus amigos. Seu Bartolomeu já tá entrando aqui na fazendinha, passando pelo corredor. E essa carroça dele deve tá pesada meus amigos. Bora cavalinho, bora. Vamos ver, olha ali o barril. Olha só quem tá ali escondidinho, os tatuzinhos pessoal. Vou só colocar a carrocinha do lado aqui. Anda logo seu Juca, deixa de preguiça e bora carregar esse barril de milho homem. Deixa de preguiça seu Juca, vai pegar esse barril de milho? Não! Fazer o que né seu Juca? Alguém tem que trabalhar aqui na fazendinha né? Mas que barbaridade, sobra tudo pra mim aqui nessa fazenda. Não reclama seu Juca, não reclama que o senhor é o melhor que a gente tem aqui. Então tá, leva esse tarro de leite pro seu Bartolomeu, que ele quer fazer queijo e tomar leite de café que a vaca dele já não tá dando mais leite. É isso aí. E olha só o Bartolomeu pessoal. Esse velho não é muito de conversa, não deu um piu. E já se mandou embora. Subiu na carrocinha agora ó. E tá levando o tarro de leite. Eu acho que esse velho não tomou café hoje de manhã. Vai chegar e vai fazer um cafezão com esse leite aí pra tomar né meus amiguinhos. Então lá vai seu Bartolomeu com a carrocinha dele. Seu Bartolomeu vai a mil por hora com essa carroça dele. Capaz de até perder esse tarro de leite pelo caminho meus amigos. Olha lá, essa curva ali, quase caiu o tarro de leite. Mas que velho. E lá vai seu Bartolomeu na carrocinha pessoal. Pobre seu Bartolomeu. Opa, até caiu lá no chão. Coitado seu Bartolomeu que tá correndo né. Então tá pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Recebendo esse barril de milho pras galinhas. E entregando o tarro de leite. Então fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau.